Ele tava me mostrando também aqui a história A cantora Anitta, né? Tem uma cantora Anitta, famosa, né? Anitta, Anitta Ela fez uma tatuagem num local meio íntimo Não tem essa história? É, fez uma tatuagem Como foi essa história da tatuagem? Uma tatuagem no boga No fiofó? No boga Fiofó, boga, é tudo a mesma coisa Fizeram a música Fizeram a música Tá junto ali Fizeram a música Como é que é a música da Anitta? É Ré maior? Eita, meu amigo Que presépada bonita Fizeram a tatuagem no fiofó de Anitta Eita, meu amigo Que presépada bonita Fizeram a tatuagem no fiofó de Anitta Botaram ela de quatro E o caba meteu a rica Outra com agulha no fiofó de Anitta Como é que é? Mas amanhã Vamos pegar essa música, é bacana Amanhã já tá pronta na minha área aqui Já tá pronta? Já tá pronta pra eu sacudir sexta-feira No forró? É, sexta-feira eu tô lá no bada Do Cicindai Pioca É, mas a letra é uma menina assim Eita, meu compadre Que presépada bonita Fizeram Uma tatuagem no fiofó de Anitta Botaram ela de quatro O caba meteu a rica Ô, Maria No ferré, porque não foi com agulha? Botaram ela de quatro Cadê a letra? Cadê a letra? Eita, meu amigo Que presépada bonita Fizeram a tatuagem no fiofó de Anitta Eita, meu compadre Que presépada bonita Fizeram a tatuagem no fiofó de Anitta É bom demais Tá bom Mas, Moá É bom É bom É boa É boa Isso é da... Um velho de cem anos fumando cigarro e dança Isso é do... Da... Do grupo... Sem preconceito Que é um grupo... Sem preconceito O caba passou bom É estourado É estourado Já tem mais de sete bilhões de acessos a essa música da Anitta É, já estourou Tudo que é plataforma aí Todo mundo querendo saber do fiofó da Anitta É o mesmo caba daquela música Tô solteiro Separado da mulher É... Tô levando a vida do jeito que a gente quer Qual é o tom aí? Vem aí qual é o tom da... Olha aí o tom Eu tô ceguinho Meu Deus do céu Tô solteiro Separado da... Fá menor Tô solteiro Separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Eu tô solteiro Separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Agora tô de boa Tô na cama Tô tem duzentos contos Mas tô cheio de menina A mulher me deixou Não vou correr atrás Tô tendo compromisso Deus me livre Deus é mais Tô solteiro Separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Eu tô solteiro Ninguém pega do meu pé A vida do jeito que a gente quer